E aí, gente, boa! Tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de João Batista. É interessante que a Bíblia relata a ele lá em João, no capítulo 3, versículo 29, que ele era o amigo do noivo. E nós sabemos que Deus está levantando uma geração de profetas apaixonados que tem uma missão de preparar a noiva para que ela venha a ouvir a voz do noivo. Então, essa é uma palavra que eu estou me dirigindo hoje a todos aqueles que são cristãos e que têm essa missão de preparar a noiva. Essa missão de fazer com que a noiva venha despertar para as coisas espirituais. E aí, é claro, vamos ler o texto que está lá em João, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Versículo 30, versículo famoso, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, minha gente, quem é que é amigo do noivo? O noivo aqui é Jesus. Quem é o amigo do noivo? É aquele que lhe assiste. O que significa isso, aquele que lhe assiste? É aquele que está diante da sua presença. É muito complicado hoje nós vermos pessoas que se colocam como porta-vozes da igreja, como porta-vozes do ensino, como porta-vozes daqueles que pregam a palavra e querem trazer uma mensagem revelada. Mas tem um grande problema nisso aí. Eles não estão diante do Senhor. Lembra as duas testemunhas que estão diante do Senhor? Que estão diante da sua presença, diante dele? Então, o noivo aqui está na presença de Jesus. Deus requer que aquele que é porta-voz dele... Porque o noivo não se encontrava com a noiva. Quem era o porta-voz que ficava dando notícia era o amigo íntimo do noivo. Então, Deus, sim, tem pessoas, tem levantado pessoas para isso. Para serem porta-vozes nesse tempo. Só que para ser porta-voz, ele tem que ser exemplo. Para ser porta-voz daquele que anuncia o Evangelho, ou daquele que anuncia os mistérios do reino, ele tem que ser exemplo. E é o que eu sempre digo aqui. Exemplo não é no YouTube. Esses dias eu estava vendo um canal... E aí a única coisa que o camarada faz nesse canal é tocar instrumento. Só isso. Ele só toca instrumento. E é um canal... Centenas de milhares de inscritos. Mas a única coisa é que ele não fala nada. Não tem voz. Só tem lá o cara tocando instrumento dele. Eu estava lá discorrendo em alguns comentários e vi. Nossa, você é um exemplo. Você é um homem de Deus. Nossa, você... Só porque toca é exemplo? Só porque toca é um homem de Deus? Só porque toca é uma referência na vida dele? Então a gente está muito enganado com os tipos de referência que a gente tem hoje. Os tipos de referência que nós temos hoje são referências online. São referências de pessoas que não têm cheiro de ovelha. São referências de pessoas que não querem se comprometer, que não querem se aliançar, que não querem se submeter. Então, aonde é que está esse exemplo? Aonde que fica esse exemplo? Como que fica o exemplo daquele que você não sabe de nada da vida dele assim que termina uma live? Assim que finaliza uma aula? Onde é que fica esse exemplo? E isso é importante. É bom se alientar isso daí. Eu quero trazer isso à tona. Porque eu tenho me preocupado muito com isso. É por isso que eu coloco aqui o meu Instagram. É por isso que eu coloco aqui o slogan da igreja onde eu congrego. É por isso que eu comecei a fazer agora umas aulas. Aulas não, umas palestras com o pessoal da igreja. Justamente para isso. Para as pessoas perceberem que não é apenas alguém que vem aqui e ensina e vai embora. Mas é uma pessoa que tem uma vida ativa com o corpo de Cristo pós-YouTube. O YouTube para mim é apenas um canal que eu possa estar anunciando o reino fora a cidade de onde eu resido. Agora, a cidade de onde eu resido é a prioridade. A cidade de onde eu resido é o local que eu tenho que dar exemplo. Mas como que você vai saber se você não sabe da minha vida, se você não sabe o que eu faço? Nós temos que tomar cuidado com os hipócritas. Claro, não estou julgando ninguém. Estou pedindo para você não sair confiando em pessoas que você não sabe de nada da vida dela. Nada, absolutamente nada. São pessoas que não andam com você. Pessoas que não te acompanham, que não cuidam de você, que não se preocupam com você. Então, estar com uma família online, tem pessoas que falam, essa família aqui... É claro que nós somos família, a família está acima de tudo que é internet. O corpo de Cristo ultrapassa essas fronteiras da distância. Mas eu estou falando família que é presente, que está com você realmente, que chora com você, que ri com você. Então, quando fala aqui que está diante da presença de Deus, é alguém que não tem de que se envergonhar. E há necessidade de dizer que João Batista tinha discípulos e não eram discípulos à distância. Eram discípulos presenciais. E aí uma outra coisa que vai colocar aqui é o seguinte. E o ouve alega-se muito com a voz do esposo. Então, uma outra característica daquele que quer realmente ser um porta-voz da casa de Deus, um porta-voz da igreja, ele, além de estar diante da presença de Deus, e estar diante da presença de Deus indica e requer daquele que está ali, que ele é exemplo, que ele não tem de se envergonhar, que as pessoas olham para ele e ele pode dizer, conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imite. Me imite. A minha vida é exemplar. Filipenses 4, 9 diz, em aquilo que aprendestes e recebestes e vistes e ouvistes de mim, isso também fazei. Então, não adianta eu querer cobrar de vocês uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu querer cobrar uma coisa de vocês, que para mim, isso não tem prática alguma. Eu tenho que estar praticando aquilo que eu estou falando, senão não me serve de nada. E aí no versículo 29 ainda, no verso, na parte A, mas aí após o assiste, é o ouve. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não sou exemplo? Eu preciso estar ouvindo a voz de Deus antes de eu falar. que tem pessoas que querem falar, mas não ouve a voz. E aí é que está. Lá em Cantares, no capítulo 5, versículo 8, está lá a mulher, avisa, né? Quem achar o meu marido em Jerusalém, avisa ele. Porque o noivo e a noiva não se encontravam. Então, até o encontro, havia o amigo do noivo, que passava as informações da noiva para o noivo e do noivo para a noiva. Era como se fosse um mediador. Então, o noivo não poderia chegar lá e falar assim, olha, avisa que eu gosto muito de comer um arroz soltinho. Aí você vai chegar lá para a noiva e falar assim, olha, Jesus adora comer um arroz cheio de papa. Ele adora comer um arroz grudado, uma cola. Se passar informação errada para a noiva, no dia do casamento, ela vai fazer aquele arroz, olha, meu amigo não te falou como é que se faz? Meu amigo íntimo não te disse? Então, veja a responsabilidade daquele que está preparando o caminho do Senhor, que ele tem que falar exatamente aquilo que o noivo manda falar. Ele não pode falar coisas dos seus achismos. Ele não pode falar coisas da sua carne. Ele não pode falar coisas que é movido à ira, que é movido à raiva, que é movido à inveja, que é movido à disputa, que é movido à dissensão. Ele tem que falar coisas que são movidas pela vontade de Deus, fundados em amor. E aí, quando fala que ele ouve a voz do noivo, eu me lembro de Jesus no capítulo 5, versículo 30, lá em João, quando ele diz assim, que eu só falo aquilo que eu ouço. Então, Jesus não inventava a moda. Jesus só fazia e falava aquilo que ele via e ouvia. Então, nós temos que entender que para eu, primeiro, ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar íntimo dele. E eu tenho que estar na presença dele. Eu não vou ouvir a voz de Deus sem ter uma vida de santidade. Eu não vou ouvir a voz de Deus sem ter uma vida de compromisso com Deus. Eu não vou ouvir a voz de Deus tendo meia dúvida de inimigo. Eu não vou ouvir a Deus desprezando os outros. senão, são vozes humanas que eu acho que é a voz de Deus. São vozes da minha cabeça que eu acho que é a voz de Deus e não é. Então, aquele que ouve, aquele que ouve, ele precisa relatar exatamente aquilo que ele ouviu e não inventar moda. E não dizer coisas na sua cabeça. e não dizer coisas que ele não ouviu e dizendo que foi Deus quem falou. Isso serve para quem ensina, isso serve para quem prega, isso serve para quem profetiza. Que tem sempre alguém que, ao falar alguma coisa, gosta de acrescentar uma coisinha a mais para deixar mais pomposo a palavra. Aquele que ouve, aquele que, melhor dizendo, aquele que prepara o caminho é aquele que ouve. Mas aquele que ouve, ele tem que ouvir certo. Ele tem que estar na presença de Deus. porque se ele ouve sem estar na presença de Deus, ele vai ouvir as coisas do seu jeito. Deus manda fazer uma coisa e ele vai fazer outra. Deus pede para ele ir por um caminho, ele vai para outro caminho. Mas por quê? Porque ele está fazendo as coisas do jeito dele, ele não está ouvindo direito. e aí as coisas começam a desandar, a vida não começa a andar, as coisas começam a desandar na vida dele. Ah, é o diabo. Não. É porque você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Fora do tempo. Está falando coisas que Deus não mandou você falar. E para você ouvir a voz de Deus com um espírito de discernimento muito aguçado, você tem que estar na presença de Deus. Deus só vai falar com com Isaías depois que os pecados dele são purificados ali. Lá em Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublimitono. Ele começa a descrever ali. Aí ele disse, Ai de mim que vou perecendo porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então eu vi um serafim vindo com matenaz, com brasas, e tocou em meus lábios e me disse, os seus pecados estão purificados. Então eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Ele só pode ouvir a voz do Senhor depois de ele estar com os seus pecados purificados e estar diante da presença de Deus com santidade. Ouvir a voz de Deus naquela dimensão de santidade tem que estar na presença de Deus. Tem que estar com a vida purificada para ouvir o chamado, para entender. Ele já era profeta. Ele já profetizava. Ele já profetizava ali. Mas houve um encontro com Deus em Isaías capítulo 6. Então, esse encontro com Deus é o que muitos profetas estão precisando ter. é aquele encontro em que ele para de ouvir a voz do homem e a voz de si mesmo e começa a ouvir a voz de Deus. Quando ele começa a ouvir a voz de Deus, então, ele vai ser um profeta em que ele vai dizer é necessário que ele cresça e que eu diminua. aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, aquele que vem da terra fala da terra, mas aquele que vem do céu fala do céu. Então, que você possa ser um profeta que prepara a igreja, que prepara os irmãos, mas que você seja exemplo, que você esteja diante de Deus e que ao falar você não fala coisas que vêm de si mesmo, da sua vontade própria, mas que você fala tudo aquilo que você tem ouvido da parte de Deus e que ele cresça e que você diminua. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.